Música Olá Semideuses, chegamos finalmente a grande profecia, a conclusão da primeira saga, a conclusão de Percy Jackson e os Olimpianos. Com ela chegamos a conclusão da segunda guerra contra os Titãs, que vem se moldando desde o começo dos entendimentos entre Zeus e Poseidon, lá no começo do primeiro livro, Ladrão de Raios, e finalmente chegamos ao grande final. Aviso! Esse vídeo tem SPOILERS! Muitos spoilers, spoilers gigantescos, spoilers pra caramba, porque a final é a grande profecia que decide o final de Percy Jackson e os Olimpianos. Então, vejam por sua conta e risco. Bem, essa profecia, ela teoricamente não tem um portador, porque ela foi recitada pela primeira vez no Oráculo, há 70 anos atrás, enquanto os filhos de Hades, Zeus e Poseidon estavam lutando na Segunda Guerra Mundial. Essa profecia é citada desde o primeiro livro, mas ela só é citada completamente em O Último Olimpiano, porque havia um trecho ali que a Anabete escondia do Percy, e no final ela entrega um pergaminho onde está escrita a profecia completa, então é revelado completamente qual é a grande profecia. Então a gente tem uns pedaços dela que vem sendo revelado durante todos os livros, mas somente em Último Olimpiano nós temos ela completa. Então, vamos lá. Um meio-sangue dos deuses antigos, filho, Chegará aos dezesseis, apesar de empecilhos. Num sono sem fim o mundo estará, E a alma do herói, a lâmina maldita, ceifará. Umas cores seus dias vai encerrar, O Olimpo preservar ou arrasar. Vamos lá, que essa profecia é complicada. Ela já começa que, desde que ela foi recitada há 70 anos, ela causou uma grande briga entre os deuses, porque é citado que o filho dos deuses é o mais antigo. A gente considera logo, então, Hades, Poseidon e Zeus. Embora isso, a gente tenha uma tradução em inglês, é dito como os deuses antigos, os deuses mais antigos, então a gente também incluiria, no caso, Demeter e Hestia, mas a gente consideraria que também filho das três, no caso, considerando só Demeter, que é o que tem filhos, também entraria nessa profecia, só que não foi explorado sobre isso. Mas chegamos, então, a um grande impasse. Foi feito o acordo de nenhum deles mais serem filhos, só que nisso, Hades já tinha a Bianca e o Nico, ou seja, logo eles chegariam aos 16 anos, e logo o Hades ia ter que fazer alguma coisa, que foi quando eles foram para o Cássimo Lótus. Zeus teve Itália no processo também, que não conseguiu chegar aos 16 anos, por conta do Pinheiro e toda a história que a gente já conhece até aqui. E, finalmente, a gente tem o candidato Perse Jackson, que foi o semideus que realmente cumpriu esse trecho da profecia. Todos esses outros eram candidatos a cumprir a profecia, mas, realmente, quem foi o semideus que chegou aos 16 anos, apesar dos imbecilhos, foi o Perse. Perse atingiu os 16 anos, apesar de vários imbecilhos, que foram várias tentativas de morte, que o Perse sofreu, vários ataques, né? Eles não queriam que o Perse chegasse aos 16 anos. Tanto o Luke, quanto o Cronos, quanto todas as criaturas mitológicas, também tentaram atacar ele por conta da profecia, por ele ser filho de uns três grandes. Todos os filhos de três grandes sofreram ataques, né? Mas ele também teve um grande histórico. Só que esse detalhe da profecia apresenta um pequeno erro, que, na verdade, é um grande erro, que vai causar vários desentendimentos durante a profecia. Esse detalhe... Nós vamos falar desse vídeo. Vamos fazer um vídeo específico sobre isso. Então, pequena curiosidade, que depois a gente vai falar e contar o que esse detalhe causa de confusão durante toda a saga. A gente sabe que, antes da batalha de Manhattan, o Deus do Sono Morpheu colocou toda Nova York para dormir. Preservar a identidade dos deuses, no caso dos titãs, perante a humanidade. A terceira estrofe se cumpre no momento em que Morpheu coloca toda Nova York para dormir para que acontecesse a batalha de Manhattan. Essa quarta estrofe, ela é um pouco muito controvérsia. Ela gera muitos debates entre o fandom, muitas discussões e desentendimentos. Por quê? Nós temos duas variantes nessa estrofe, certo? Nós temos o herói e a lâmina maldita. Existem vários candidatos para as duas opções. Para tanto quem é o herói, tanto qual é a lâmina maldita. Mas vamos iniciar ao herói. O herói, afinal de contas, é Luke Kasdan. Afinal, é ele que receifa a própria vida em um ato de heroísmo para que, enfim, Cronos fosse destruído e assim Cronos, que estava dentro dele mesmo, tivesse sua alma destruída e novamente espalhado entre os quatro ventos e não pudesse ser reconstruído. Enquanto Cronos não tinha força suficiente ainda para se livrar do corpo do Luke. Então, com esse ato heróico, ele acaba se tornando o herói da profecia. Embora muitos pensassem que o herói fosse o Percy. Porque, como o primeiro estrofe fala, acreditam que o filho é o herói. Mas, teoricamente, não é a mesma pessoa. Então, o Luke acaba considerado como herói e o Percy, embora tenha sido muito escondido de quem era esse herói, a Anabeth tivesse medo de saber que o Percy era o herói porque ela já estava gostando dele e não queria contar tanto que o pergaminho com a última estrofe foi escondido durante muito tempo por conta desse trecho. Todos pensavam que era Anaclumus ou Contracorrente. Depende de como você prefere. Mas, todos pensavam que era ela porque ela não tem um histórico muito bom na mitologia e também porque, em um certo momento, quando o Percy estava lendo a profecia, ela pesou no bolso dele. Isso levou todo mundo a crer que ela era a Lâmina Maldita. Mas, a gente podendo ver no final que não. A Lâmina Maldita, na verdade, era a d'água ou faca que o Luke deu para a Anabeth. Naquele momento, ele disse que eles sempre seriam uma família, sempre estariam juntos quando eles ainda estavam com a Talia. Foi um presente que ele deu e que, no final, foi ela utilizada para ceifar a vida do Luke. O Luke usou ela para poder ceifar. Porque ela era uma Lâmina Maldita. A partir do momento que eles não estavam mais juntos, foi quebrada a promessa e aquilo ainda era um laço, um vínculo entre eles. E foi aquele laço que ceifou o Luke. Então, ela se tornou Maldita porque foi uma Lâmina Miga que ceifou a vida do herói. A escolha foi a escolha do Percy. Ele tinha duas escolhas. Um, entregar a Lâmina Maldita para o Luke poder se matar e, assim, destruir o Cronos. Ou, dois, matar o Luke com a Anaclumus, assim, destruindo o corpo dele e fazendo o Cronos queimar e poder retornar ao seu poder máximo. E as duas escolhas levariam à morte do Luke. Mas quem deveria fazer a escolha é o Percy. Se ele deveria levar o golpe com a Anaclumus ou, então, entregar a Lâmina. O Percy não sabia quais seriam as consequências de nenhuma das duas, mas a escolha era a dele. A Cicistrofe, que está diretamente ligada com a Quinta, o Olimpo salvará ou, então, destruirá. Que foi o que aconteceria. Se o Percy tivesse atacado, o Cronos ressuscitaria. Seria o fim da batalha. Ou, então, como foi feito, ele entregou a faca para o Luke e ele se sacrificando. Então, o Olimpo foi salvo. Realmente, a escolha que ele fez foi o Percy. Embora o herói não seja ele. O herói seja o próprio Luke. Assim, chegamos ao fim da grande profecia, da grande primeira saga de Percy Jackson. E, respondendo a várias dúvidas, sim, Luke é o herói. E o Percy Jackson é o semideus escolhido. Os dois estão na profecia. Independente, não existe só um ou só o outro. Os dois estão lá. Então, os dois são cada um em sua parte da profecia. Como todo mundo sabe, a gente tem muito mais profecia ainda para poder explorar. Tanto as profecias dos heróis do Olimpo, as profecias agora das profecias de Apolo. Então, a gente ainda se vê muito aqui nesse quadro. E se você gostou, não esquece de deixar seu like, como eu fé ainda para os deuses, se inscrever no canal, e ativar o sininho para poder receber a notificação de quando saem os próximos vídeos. Então, se inscreve, ativa a notificação, e deixe seu like. Até mais, semideuses!